Fala galera de Campo Grande, interior do Mato Grosso do Sul, eu sou o Loester Trutz, o senhor deputado federal e hoje eu estou aqui na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Depois da explosão do meu vídeo onde eu chamei os deputados bundas moles que se recusaram a assinar a CPI da Energiza e muitos ficaram putinhos, vieram no meu Facebook, mandaram assessoria, falaram que decoro o caramba a quatro eu estou aqui na Assembleia Legislativa para fazer esse vídeo falando na cara deles que eles são bundas moles se eles foram eleitos e abandonaram você, cidadão sul-mato-grossense, e se recusam a assinar a CPI da Energiza. O motivo deles se recusarem, eles alegam que é o gasto de 200 mil reais para fazer uma CPI. Eu queria saber se eles têm a estrutura do gabinete, se tem a estrutura da Assembleia Legislativa, tem os funcionários do gabinete, aonde que seria gasto esses 200 mil reais. Por isso eu usei o meu gabinete de deputado federal e protogolei isso de forma oficial aqui na Assembleia Legislativa. Então, tem gente perguntando se eu peguei pesado, se eu achei exagerado, que eu chamei os deputados estaduais de bunda mole porque não quiseram assinar uma CPI e defender o povo. Eu pensei, reconsiderei depois do final de semana e eu reafirmo aqui, deputado estadual que abandona o povo e não assina a CPI da Energiza é sim bunda mole. E aí, depois que eu tomei essa decisão, a caminho daqui, ainda vi uma reportagem que o ICMS vai ser aumentado da gasolina e o cidadão sul-mato-grossense vai pagar aí até 25 centavos mais caro por litro. Ou seja, além de bunda mole, esses caras ainda são uns folgados. Porque na hora de defender o povo do Mato Grosso do Sul, todos eles tiram time de campo. Mas na hora de taxar, na hora de mexer no seu bolso, meu amigo, na hora de fazer você pagar mais impostos, aí eles são ligeiros. São duas coisas que eles são ligeiros. Pedir voto e mexer no seu bolso de taxar de uma coisa que você não aguenta mais pagar. Então agora o cidadão sul-mato-grossense, além de ser saqueado pela concessionária de energia, e ainda vai ter que pagar um aumento abusivo de combustível aí. E você tá falando, ah, eu não tenho carro, não sei o quê, meu irmão. Gasolina influencia em tudo. Influencia no preço da sua carne, porque ela é transportada. Influencia na mensalidade da escola do teu filho, na van escolar. Em todos os produtos que você consome, o combustível tem, porque tudo tem frete, então tudo tem influência. Então, os deputados estaduais do Mato Grosso Sul, na sua grande maioria, esqueceram o cidadão sul-mato-grossense. Por isso, Tio Trutz afirma, são bunda moles e folgados. Abraço, beijo do Tio Trutz, tá protocolado, hein? Segundo a secretaria ali, agora vai ter que dar explicações aonde que gasta 200 mil reais pra fazer uma CPI. Abraço! Beijo do Tio Trutz.